Eu venho aqui te dizer que ainda dá tempo de ganhar dinheiro nesse dia dos namorados Então você tem que aproveitar essa grande oportunidade E eu vou te mostrar várias opções super rentáveis que você pode vender nesse dia dos namorados Assim, gente, vocês não acreditam que uma pessoa teve a audácia de falar aqui nos vídeos Que eu só apareci descabelada no YouTube Eu fiquei chocada com a audácia de uma pessoa dessa Gente, ó, é o seguinte, eu não me ajeito, não me arrumo E nem maquiagem eu tenho direito pra estar passando aqui, pra estar mostrando minha cara na internet Então, o que importa aqui é o conteúdo, tá bom? E vamos lá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Meu nome é Ariane Caroline, a gente tá aqui no meu Instagram Então por favor, me siga lá, tá bom? E confira o meu link da Shopee pra você comprar através desse link Que eu separei vários itens da confeitaria com os melhores vendedores e os melhores preços da internet Gente, dia dos namorados eu considero como a segunda época mais rentável na confeitaria, na doceria Então vocês precisam aproveitar, não deixem de participar do dia dos namorados Porque no dia dos namorados as pessoas estão super abertas pra poder gastar dinheiro Pra presentear o seu amor, né? Então, a gente tá aqui pra quê? Pra poder oferecer esses presentes pras pessoas comprarem Peço desculpa pelo barulho de cachorro Porque a gente tá tendo uma cachorrada lá fora Não sei o que tá acontecendo, mas eu tenho que gravar logo esses vídeos Aproveitar que o Ari tá com boninho E vamos lá! Eu separei algumas imagens do Pinterest mesmo Com algumas opções de presentes que são fáceis de produzir, tá bom? E não são caros Eu vou começar agora dando as opções mais baratas Principalmente pra você que tá sem tanto dinheiro pra investir Primeiro, gente, vocês estão vendo aí esse buquê? Esse buquê é lindo, né? Bem simples Aí tá mostrando uma rosa natural Mas o que você pode fazer? Pode colocar brigadeiros ou colocar bombons de morango Que é só, basicamente, o morango banhado no chocolate Aí coloca um pozinho decorado E pode banhar até no chocolate fracionado Que também fica uma delícia Se for chocolate fracionado Que eu recomendo que vocês já conhecem Fica muito fofo, né? Você vai, basicamente, fechar o... Fazer o buquê, né? Com plástico celofane E também, talvez, uma cartolina Então, se quiser colocar a rosa, né? Compre aquelas florzinhas que são bem baratinhas E essa opção, gente Você pode estar vendendo a partir de 20 reais Se você colocar só, sei lá Três bombons E várias dessas florezinhas pequenas Entendeu? Ou então você pode até comprar uma rosa natural E colocar também no meio do buquê E ao redor, brigadeiro ou morango Que vai ficar lindo Mas aí você tem que subir bastante o preço, tá bom? Porque aqui na minha região Uma rosa natural Quando eu procuro bem Eu encontro de 7 reais 7 a 8 reais Então... E o normal de encontrar é 10 reais Então você tem que saber precificar o seu produto Outra ideia muito boa É o... O basicão Que é o brigadeiro na caixa, né? Você pode colocar Eu te amo Ou te amo Nos brigadeiros Escrito com letra de chocolate E é bastante fofinho Bem bonitinho Você vai e coloca uma fita de cetim Bem bonita Pode até colocar Oferecer pro cliente Colocar uma mini polaroid Acho que o tamanho é 5 por 7 E fica muito bonitinho E você pode estar aí cobrando 25, 30 reais Numa caixa com brigadeiros Temos também aquela caixa, né? Que vem 5 a 6 brigadeiros Brigadeiro gourmet E a rosa natural Que eu até vendi no dia das mães Que saiu Pro meu cliente Saiu a 30 reais Acho que foi 30, gente É, foi 30 reais 33 Alguma coisa assim Porque foi a rosa natural Agora eu vou estar mostrando pra vocês Opções um pouquinho mais caras, né? E eu vou começar logo Falando dessa opção aqui Que eu achei a coisa mais linda do mundo Você pode estar comprando a xícara Sabe a Casas Freitas? Ou qualquer loja aí que tenha no centro da cidade Da sua cidade Que vende muita coisa Você vai procurar aí Xícaras bonitinhas Ou até só branca, entendeu? Aí se for só branca Você vai colocar a foto polaroid Colada do casal Pra você não ter que gastar tanto, né? Numa gráfica Colocar a foto Bem linda, gente A foto polaroid do casal E você vai estar colocando Dentro da xícara Aquela Aquela esponja Que por fora Você vai embalar ela Num saquinho celofane Colocar um lindo laço E pronto O coração lapidado também Pode se encaixar Em presentes Para o dia dos namorados Inclusive Eu tenho esse vídeo aqui Que eu te ensino A fazer o coração recheado Até tirar fotos E sugestão de embalagem E, gente Fica muito lindo E pelo menos aqui No dia das mães Vendeu demais O pessoal ficou espantado Com a beleza do coração E é muito interessante Porque pra gente Confeiteira É algo até simples, né? Usar aquele pó de decoração E tudo Mas, gente Pra quem não conhece Quem não entende como faz Acha um espetáculo Inclusive Eu tive gente falando Que, nossa Parecia item de decoração Dava até pena de comer Então Ficou lindo demais Fez um sucesso grande, viu? Aqui na empresa Eu vou estar vendendo também A caixa com brownie E joystick Que eu achei Uma ideia sensacional E é uma ótima saída É uma ótima opção Pra você estar Colocando pros seus clientes Prensam itens mais caros Viu, gente? E a minha queridinha 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 Demais É a festa na caixa Gente A festa na caixa Você pode estar cobrando A partir de 150 reais E o lucro É muito bom Porém É aquela coisa É a personalização Que você vai vender Pro seu cliente É a foto É o quadro É a carta personalizada É a bebida As taças O talher O bolo No caso Vocês estão vendo aqui A minha opção do cardápio E eu estou vendendo A 150 reais E estou oferecendo Pros meus clientes O parcelamento Em até duas vezes Sem juros E é aquela coisa Agora que eu estou publicando O meu cardápio Do dia dos namorados Eu tenho uma meta Pra bater Então eu vou Fazer o máximo Pra estar colocando Tá colocando foto Colocando vídeo E espalhando Pra todos os meus clientes E colocando Nas minhas redes sociais Nas minhas redes sociais E gente Se você quiser assim Vender muito 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 Deixa Pronta entrega Deixa Coração recheado Na pronta entrega Coisas assim Dia dos namorados As pessoas querem Personalização As pessoas querem Carinho Querem amor Algo que eles fiquem Nossa Que coisa mais fofinha Que deve ter dado Um trabalho Pra personalizar Então Você precisa Focar Nisso Em personalização Deixar o presente A cara do casal Então Em todos os meus presentes Eu estou oferecendo A foto polaroide Ou o quadro Com a foto do casal Que eu sei Que faz toda a diferença E as cartas Personalizadas também Que a pessoa Que comprar Pode mandar Uma carta Pro seu amor E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá bom Por favor Deixe aqui nos comentários Se você já fez O seu cardápio Se você já publicou Ou se você ainda vai publicar E o que você pretende vender Que eu quero saber tudo Gente Aqui nós somos Uma comunidade De colegas De profissão De amigos E eu gosto muito Muito Dessa interação Com vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau